De volta com o Arte Brasil, prontinha para mostrar o segredo! Gente, a Diane está aqui com a gente, ela trabalha conosco e simplesmente ela se apaixonou pelo trabalho da Andréia. Andréia, não é um orgulho, você vê? Verdade, é um orgulho muito grande, tem outras meninas aí que a gente vai ter oportunidade de mostrar, mas a Diane acreditou naquele complemento de renda, que eu sempre falo para o pessoal de casa, olha gente, pode virar um complemento de renda sim, e pode virar a renda da sua casa. Só o trabalho? Só o trabalho! E ela acreditou, comprou o kit na vitrine do artesanato e está arrasando! Vendendo muito, hein? Olha, Diane, você trouxe algumas das peças que você fez e nós vamos mostrar para você essas são algumas das peças que a Diane fez. E Diane, entre tantas técnicas, tantos professores, o que te fez apaixonar pelos trabalhos da Andréia? Eu acho que a facilidade, o jeito que ela ensina e eu também gosto de muito brilho. Todo mundo que começa a trabalhar com artesanato, ou faz pintura, ou faz crochê, sempre vai para algum lado. Eu fui para os chinelos decorados, né? Coisa boa! E valeu a pena! Valeu muito a pena! Além, assim, não é só eu que estou fazendo, a minha mãe faz, porque como eu trabalho aqui e à noite eu estou na faculdade, então eu chego em casa e minha mãe fez um monte de coisa e ela sempre trabalhou em casa. Então, é uma ocupação para ela, né? Então, ela chega lá, olha o que eu estou fazendo e ela vai no salão de beleza lá do bairro e oferece para todo mundo. Ah, eu já estou com quatro encomendas, cinco encomendas e eu fico super feliz. Quer dizer, mudou para você e mudou para a sua mãe também. Coisa boa! Olha, faça como a Diane, faça como a Andréia Bassan, faça o seguinte, faça sandálias customizadas com as técnicas da Andréia Bassan e com os produtos que nós mostramos aqui. Sucesso para você, minha querida! Quem sabe a gente traz a Diane para fazer um dia aqui, né? Eu já falei que eu quero que ela venha! Pode ser? É, quando eu for lá para os meus shows do Gustavo Lima, ela que vem, sua baçãzinha. Bom, eu vou deixar vocês duas aqui, se divertindo, tá certo? Porque a minha diversão é do outro lado. A minha diversão é com Luiz Moreira. Você ficou com inveja de tanto brilho que tem do lado de lá? Não, vou começar com brilho também. Não, mas você... Me desce umas peças aí, vou colocar aqui. Gente, você não precisa de brilho. Ah, é? Como a Andréia Bassan, só de chegar você já brilha. Aí! É ou não é, Andréia? É verdade. Aí, Andréia... É um querido. É. Querido demais. E eu vou ficar de olho, porque aí eu quero colocar aí, quem sabe, uma técnica dessa no chinelo. Olha, olha que eu gostei, hein? Gostei disso. O meu último, agradável. Já pensou? Opa! Vai ficar bem... Muito diferente. Verdade! Porque o Luiz Moreira, ele sempre fez muito sucesso com a pintura e é uma técnica que ele desenvolveu, que é a técnica de pintura no tecido molhado. É uma técnica do Luiz Moreira, a assinatura dele é real, tá certo? E hoje você, dentre esses anos todos, e dentre os produtos que você está lançando, tem novidades. Isso. A gente saiu com mais uma coleção nova. Ai, que delícia! Das folhas do adesivo e nessa coleção a rosa vem perando todos os modelos. Então, como o pessoal tem muita dificuldade com rosa, tudo aquilo, fizemos uma coleção só com rosas. Bom, e o legal é que as suas rosas podem ficar iguaizinhas à do Luiz Moreira. E ainda com o charme que você completa, que é o que você vai ensinar pra gente hoje. Isso. O modelo escolhido hoje vai ser esse daqui, que são rosas com morangos. Você pode ver que a folha vem várias rosas com morangos e ainda a lateral aqui ainda vem mais alguns moranguinhos de brinde pra você estar colocando na sua peça. Aquele processo de sempre. Recortamos em volta, tenho aqui meu modelo. Aí vai da elaboração, como a André falou, da criatividade de cada um e do que quer. Eu quero colocar essa rosa numa outra disposição, só acho que ele tá muito alongado. Eu quero tirar essa parte fora. Então, venho aqui com uma tesoura, pego e venho recortando. E é fácil recortar, né? Porque é um tecido. É um tecido à base de garrafa pet. A gente tá ajudando o planeta, elas são recicladas. Ele não rasga, ó, você pode tentar rasgar ele. Ele é maleável e ele já vem com a película da cola. Então, você não vai precisar agregar nada a esse produto pra colar. Bom, tirei esses moranguinhos fora, ficou aqui. Só que ficou pobre esses dois aí. Esse daqui que eu tirei, eu posso colocar por baixo, ó. Fazer uma montagem. Vou virar pra cá, virar pra lá. Aí, é aquela coisa, você vai colocar da forma que você queira. Acho que aqui vai ficar legal, ó. Então, agora vamos colocar o papel manteiga pra proteger o adesivo. E aí, eu ferro na posição algodão. Você vem segurando e pressionando ele sobre o adesivo. O que vai ocorrer? Ele vai começar a amolecer aquela película da cola e vai começar a colar. Então, é agora, ele vai dar uma fixada entre o adesivo e o tecido, ó, aqui. Só que se eu quiser agora, Rita, ai, não gostei, quiser tirar, é fácil, porque você vai puxar, ó. Ainda está quente. Ele está quente e ele não aderiu totalmente. Pra aderir totalmente, a gente tem que virar pelo avesso, continuar na posição algodão e segurar bastante pra ela poder derreter por tudo. Então, a primeira vez, ele só amoleceu a cola e deu uma fixada. A parte que ele vai fixar totalmente, a aderência total, a mais importante é essa pelo avesso. Aonde você coloca o ferro, vai pressionando e segura aí uns 15 segundos sobre todo o adesivo. Sempre tomando cuidado de pegar bem todas as pontinhas. Porque muitas vezes... É a pontinha primeira a levantar, né? Isso. O que ocorre? Você está fazendo um desenho muito grande e você coloca o ferro aqui e esquece das pontinhas. E é elas que são essenciais. Você tem que colocar o ferro sempre no meio e não ele encostado. Fixou, sua pintura está pronta. Você pode até colocar pra lavar tudo na máquina, não sai... Você tem que esperar quanto tempo pra lavar? Assim que ele secar, você já pode lavar. Quer dizer, esfriar. Nem secar, porque não é pintura. Mas se você quiser melhorar isso daqui com algumas técnicas de pintura, você pode. Já está bonito, mas vai ficar mais. Isso. O que a gente pode fazer? O modelo que eu trouxe ali, que o pessoal estava mostrando, eu coloquei caju. O que a gente poderia fazer? Colocar uvas, rosas, morango e uvas. Rosas, morango e caju. Margaridas. Você tem várias opções. No caso aqui, vamos colocar uma pera. Eu venho desenhando a pera. Posso acrescentar mais algumas folhas pra dar mais volume a essa composição. Eu vou determinar um galho vindo dessa direção. Saiu aqui. Aqui temos um desenho mais ou menos elaborado que eu quero. Na minha bombinha, o que eu tenho? Álcool 46. Ele é puro. Eu venho dando uma umedecida. Ele vai ajudar a tinta a deslizar com facilidade e vai dar um efeito todo especial. Vai ficar muito mais suave a nossa pintura. Bem úmido, a volta toda. Sempre estou molhando quatro a cinco dedos, além do risco. Por cima do adesivo e toda a pintura. Luiz, a pessoa acabou de fazer isso. Fez a aplicação, secou, aí ela umedeceu e tocou o telefone. Tocou a campainha. E aí? Deu intervalo. Deu intervalo. Porque isso pode acontecer em casa também. O álcool vai evaporar. A gente vai aguardar alguns segundos e retoma a umidade. E se a tinta já tiver assim também, o que fazer? Então, aqui, como ela vai criando uma película, eu, de vez em quando, dou uma leve umedecida. Para não criar aquela película. Aquela nata. Isso. E aí eu mantenho ela mais tempo, molinha. Duas dicas legais antes de voltarmos para você aprender com o Luiz Moreira a fazer esse detalhe chique com rosas e morangos. Agora, se você gostou das rosas e morangos, você vai gostar ainda mais desta novidade que é o lançamento do nosso querido Luiz Moreira. E nesse kit da vitrine do artesanato, vem completo. Vêm os lançamentos, vem a apostila de pintura adesiva. Lindo, lindo, lindo. Está vendo? É a capa. Rosas e morangos. E ele pintou o caju. Nessa que ele está fazendo no programa, são as peras. Então, não perca tempo. Preste atenção nesse kit. Ligue na vitrine do artesanato e peça. Vem a apostila. Vem o DVD ensinando você como usar. Vem os seis adesivos. São estampas exclusivas. São estampas maravilhosas. Assinadas por Luiz Moreira. E se você pedir esse kit, perdão, vem também já o papel manteiga. Nem isso você vai precisar comprar. Você só vai ter que ter um ferro para fazer a aplicação. E bom gosto. Ligue 0800 380 2000. 3382 2000. Para quem é da grande São Paulo e a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Faça muitas peças lindas e maravilhosas usando esta técnica da pintura adesiva com Luiz Moreira. E se você ligar e disser olha, eu vi lá no Arte Brasil, você ainda leva um presente. Você vai aprender a pintar rosas com Luiz Moreira neste DVD que é um presente da vitrine do artesanato para você. Não perca tempo. Ligue agora 0800 380 2000 para quem é da grande São Paulo. 3382 2000 ou loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E as nossas peras, não os cajus, vão ficar para daqui a pouco porque ainda estou falando ao telefone, estou falando com a vizinha na campainha. A gente volta já. E as nossas peras, não os cajus, é tão fácil se apaixonar pelo artesanato. Cada um gosta de uma técnica. Isso eu acho muito legal porque é aquilo que mais se identifica com você. E assistindo aqui todos os dias de segunda a sexta, às três horas da tarde, o programa Arte Brasil, você sempre vai aprender uma técnica diferente. E o pessoal tem feito isso, aprendido técnicas diferentes, feito artesanatos diferentes, entrado em nossa página no Facebook, facebook.com.br e postado lá os seus trabalhos. Gente, trabalhos de todo o Brasil. Muito legal. Você gosta de arte? Colocou lá a sua foto? Então, fique ligada porque de repente vai aparecer o seu trabalho aqui no Momento Fan Art Brasil. E olha, tem pintura, tem chinelo, tem crochê, tem tricô, tem muita coisa e tem patchwork. que inclusive é o primeiro trabalho, é um caminho de mesa em patchwork que nós vamos mostrar para você no nosso querido Momento Fan Art Brasil de hoje. E a Márcia Donizete Reblique, ela fez esse caminho de mesa em patchwork e ficou lindo. Ela combinou lá o marrom, o laranja, o amarelo, são cores contrastantes com o marrom e ficou lindo, charmoso. Parabéns, viu, Márcia? A Maria Terezinha da cidade de Lafayette, Minas Gerais, fez o bordado em ponto cruz com muito bom gosto. Queria ver o avesso, hein? Porque o direito está maravilhoso. Parabéns, e o Maria Terezinha? A Regiane Norberto, eu não sei de onde você é, mas curte aí a sua bolsa em patchwork. Arrasou, hein? Olha que linda! E a Naná, ou Nana, de Guaratuba, no Paraná, fez um anjo decorativo. Gente, anjo sempre é um charme, né? Quem não gosta dos anjinhos? Olha que charme! E agora, lembrando, né, estamos pertinho do Natal, de repente fazer anjinhos para Natal também é uma coisa que, ó, vende bastante. E se você faz artesanato, faça, fotografe, vá em nossa página do Facebook, facebook.com.br Arte Brasil, disponibilize lá a sua foto para que a gente possa mostrar aqui. Só não se esqueça de dizer. A técnica que você usou, se aprendeu com professores aqui do Arte Brasil e a sua cidade, o seu estado. Eu quero dizer de onde você é, menino e menino. Faça isso, ok? E não se esqueça também, né? Nós podemos mostrar o seu trabalho aqui no Momento Fã Arte Brasil, se você disponibilizar a sua foto, mas você pode nos ajudar, você pode divulgar o nosso programa, né? Programa artebrasil.com.br, pode rever a aula do Luiz Moreira. Nossa, você pode sempre entrar em contato conosco, porque nós somos uma grande família e você faz parte dela. Luiz Moreira, e aí? Secou? Secou. Já falei demais. E aí? Bom, ele contém ainda um pouco da umidade, mas evaporou o álcool. O que eu faço? Eu mantenho essa umidade e aí sim eu começo a pintura. Nesse modelo, o que eu vou fazer primeiro? eu posso vir aqui e colocar uma base sobre a pera. A base da pera, amarelo e limão. Ai, borrou um pouco do adesivo. Esquenta a cabeça. Bom, essa vai ser uma base para a nossa fruta. Então, eu venho aqui, coloco sempre essa base amarela. Sempre a gente vai partir de uma cor clara para uma cor mais escura. Então, a primeira a gente preenche. como o meu pincel está sujo do amarelo, vou aproveitar e fazer algumas folhas. Verde pinheiro com verde musgo. O meio sobe, abriu, lateral desceu. Novamente, as duas cores juntas. Uma vai, a outra vem. Então, sempre dessa mesma forma. O que vai ocorrer? Eu vou ter essas folhas bem verde, pintadas, e aqui, a do adesivo, elas vão estar um tom mais acinzentada. Vai dar a impressão de folhas mais velhas, mais antigas. Aqui. Só assim já está bonito. Já está modificando. Preciso fazer uma sombra. Para essa sombra correr melhor e ficar mais suave, um pouquinho de umidade. sempre um pincel de cedas retas. Eu escolhi uma numeração bem maior do que eu estava utilizando. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco do azul a ardósia, dos dois lados do pincel. Na lateral aqui, eu amasso a tinta, tiro o excesso, ó, de um lado e de outro. Pincel bem em pé, coloco a tinta em cima do desenho e venho puxando. Sempre rebolando, ó. Coloco a tinta. Não você, o pincel, viu? Isso, ó. Bem em cima do desenho, sempre pegando um pouco do desenho e venho puxando para fora. Porque bem encostado com o desenho. Próximo ao desenho tem que ficar mais escuro e para fora, suavizando, ficando mais suave. Então, toda vez é o mesmo processo. Pincel sempre bem em pé. E venho puxando. Como essa tinta tende a expandir e a suavizar, se você não fizer bem em cima do risco, vai ocorrer uma lista branca em volta. E aí, não vai ficar legal. Então, tem que chegar, passar um pouquinho na beiradinha. Isso. A gente sempre pega um pouco do desenho e vem puxando junto. Porque o que ocorre, muitas vezes, quando você coloca em cima do verde que estava feito a folha, esse tom de azul se mistura com um pouco da cor do verde e vai dando umas cores, umas secundárias, que seria o que a gente chama daqueles nuances coloridos que dá na infiltração. Então, eles ficam bonitos. O pessoal vai olhar, vai falar, nossa, que cor que usou aqui de sombra? Daí se fala, usei aqui só o azul a idose. O pessoal vai falar, mentira. Estou vendo que aqui ficou um amarelinho, ali ficou um esvelhado. Colocou outra cor. E não foi. Foi a cor que você colocou e ela foi infiltrando e ela, por si só, vai dando os nuances que a gente quer de efeito visual. Bom, vamos colocar um pouquinho de luz sobre essas folhas. Vou colocar o branco do lado oposto à cor colocada. sempre o branco vai estar do lado contrário à cor que você aplicou. Se a cor está subindo, o branco vai descer. Se a cor desce, o branco sobe. Então, sempre vão estar em lados contrários. Colocar algumas viras para dar um movimento na pera. Bom, eu tenho uma base clara, agora eu venho com o amarelo ouro para fazer uma sombra e deixar ela um pouco mais madura. Então, essa parte aqui eu quero bem amarelada, a outra nem tanto. Vou colocar aqui um pouquinho e descer outro lado, no caso dessa daqui. A parte de baixo eu posso vir com um pouquinho do verde oliva. Ela está meia verdinha. coloco, tirei o excesso e venho espalhando. Essa outra, o verde vai trazer esse outro lado. Bom, temos a cor base, sombras, eu preciso de luz. O luz é sempre o branco. Então, eu tenho aqui a parte de baixo, entrei o volume, aonde incide a luz, um ponto intenso. A barriguinha da pera, né? Isso. E em volta, ela tem um leve filetado para dar um destaque sobre o fundo escuro. Novamente, a parte de baixo, a parte de luz intensa para realçar a barriguinha e o filetadinho. Podemos pegar verde oliva e sépia e fazer aquela parte aqui de baixo dela para dar um visual a mais. Vamos dar uma paradinha? Tocou o telefone de novo? De novo, olha, assim não tem jeito, pessoal, ou o telefone aplicado. Eu estou feliz demais, sabe por quê? Porque o telefone está tocando, porque o pessoal já está pedindo a pintura adesiva, que é uma dica muito legal do Luiz Moreira para você que está aí aprendendo a pintar e quer fazer rosas lindas, morangos deliciosos. Então é só você pedir este kit aqui da Vitrine do Artesanato com o Luiz Moreira que tem a apostila, tem também o DVD, com todas as técnicas, todas as maneiras e possibilidades de você usar aí a pintura adesiva. E neste kit também vem as novidades do Luiz Moreira que são estes tecidos adesivados já com a pintura exclusiva de Luiz Moreira. E para você fazer a aplicação até o papel manteiga já vai junto nesse kit para você não se preocupar com nada, só fazer muitos trabalhos lindos e olha, ganhar dinheiro. E se você ligar agora no 0800 380 2000 para você que é da Grande São Paulo 3382 2000 e é claro, a qualquer hora do dia ou da noite a loja virtual vitrine do artesanato.com.br você leva de presente o DVD com o Luiz Moreira ensinando você a pintar as rosas com uma destreza, um carinho e uma beleza incríveis. Não perca tempo, ligue, peça esse kit com o Luiz Moreira que estará conosco daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente volta já. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Todo dia é bom demais e hoje na Companhia de Luiz Moreira nós estamos aprendendo a pintar, né, além daquilo que você já facilitou a vida de quem ama rosas e morangos, né? Então, pessoal. Bom, continuando a nossa aula. Luiz, posso dar uma freadinha rapidinha? Pode. A pessoa ligou agora a TV e ela tá... Mas como que ele pintou tudo isso? Só lembrando que você usou o tecido adesivado, né? Que é só você fez a aplicação com o ferro e aí você tá dando um toque especial. Exatamente. Lembrando que o adesivo, ele já vem com cola. Não há necessidade de você colocar nenhum termocolante e ele fixa com a temperatura máxima do ferro, que seria o algodão. Ok. Aí a gente molhou, ele ainda continua com essa umidade, então eu não vou precisar voltar a retocar. O que eu posso fazer agora? Vamos dar um charme a mais, olha. Vamos colocar as nervuras sobre as folhas com a cor sépia. Procura evitar de colocar no acabamento a cor preta. Muitas pessoas gostam de fazer isso aqui com o preto. Ele vai chamar muita atenção, vai ficar muito destacado e não é essa a intenção. Olha, sépia, verde-oliva, amarelo e branco. Bateu, ficou grossinho, solta a tinta e vem puxando. Aí venho do lado, puxo. Eu consigo fazer um galho bem grosso para poder sustentar toda essa composição. Aí sim, eu posso ter outros galhos mais finos, que pode ser o da rosa. Então, esse mais grosso seria da pera e os mais finos da rosa. Então, tem pessoas que colocam galho muito fininhos para ramos muito densos. Então, ele não tem essa condição de suportar todo esse volume. Quer dizer, tem que ter um equilíbrio. Isso, exatamente. Sempre um equilíbrio é uma balança. Se você pesou mais de um lado, tem que pesar do outro. Para dar uma melhoradinha ainda, vamos pegar o verde-oliva com o verde-pinheiro, amassei os dois juntos. Vamos colocar aquelas folhas de sombra, ó. Você vai já modificando o seu modelo. O que é um adesivo, daqui a pouco você já não sabe mais dizer quem é quem. Se é adesivo ou se é uma pintura. No caso aqui, eu estou achando que minha rosa ficou muito sem vida. Eu quero deixá-la mais escura. E o adesivo serve para isso também. É só você seguir os mesmos passos do desenho e voltar a uma segunda cor. O adesivo, você pode mudar a cor dela como você quiser. Então, eu expliquei que a cor vai do centro em direção à ponta. E branco da ponta para o miolo. Então, o que eu vou fazer? Vou escolher esse violeta cobalto. Quero deixar ela bem escura. Então, aqui está escuro. Eu vou colocar um pouco mais de tinta. Aqui está claro. Vou colocar a tinta escura? Não. Vou deixar a parte clara, ó. Venho puxando agora as pétalas que são escuras de dentro para fora. Coloquei aqui. Seria isso mais ou menos. Ficou meio pesado aqui, olha. Pode ver que ficou parado. Então, a gente vem e suaviza essa tinta. Escureci. Só que ela ficou meio difusa, sem forma. Com o branco, eu vou iluminar. Aonde tem branco, eu vou colocar branco. Primeira coisa, vamos pôr no meio, ó. A parte aqui do meio para a lateral. Essa parte aqui está bem explicadinha, Rita. No DVD que faz a montagem da rosa. Então, o pessoal vai ter duas horas de aula dentro do DVD. Que vai estar toda essa explicação. Ó, aqui, C e vírgulas. Ó, o movimento para você compor a boca da rosa. Coloquei até mais algumas, além do que já tinha, porque eu quero deixá-la mais repolhuda. Agora, a lateral e venho puxando para dentro. Olha. Uma, duas. Do outro lado. Sempre você corta e espana, ou varra e puxa. Sempre partindo de fora para o centro. A última pétala, aquela que você vê bem ela de frente. Então, ela vem aqui, ó. E vai em direção à parte central, que seria o corpo da rosa. Posso colocar algumas viras? Sim, nada me impede, ó. Agora, vou terminar essa parte. Amarelo com um pouquinho do branco. Perdi muito pouco. Vou construir de novo o miolo. Você vê como já ficou com mais volume. E sem você, assim, se prender, você está conseguindo aprender a desenhar as rosas. Seguindo o mesmo processo, os mesmos traços do adesivo. Quer dizer, você pode só fazer a aplicação da rosa ou dar todo esse toque, esse charme a mais. Isso. Muitas vezes eu falo, ali, eu queria que minha rosa aqui, com o meu morango, ela fosse tudo em tom de púrpura. Posso? Pode, porque a gente não tem como fazer toda a edição de cores para o pessoal. Mas você pode alterar a cor e você vai ter a cor que você que deseja. E como é um tecido adesivo, o adesivo vai manter a sua rosa, a sua aplicação. Um tecido que você vai poder lavar e recomendar aos seus clientes que lavem, que cuidem com carinho. E detalhe, como é um tecido, você faz a aplicação da pintura como o Luiz Moreira ensinou aqui. E simplesmente a tinta vai fixar também, porque é um tecido. Isso é que eu acho interessante. E você está vendo aí as muitas opções de cores, de flores, de frutos. Olha os morangos, estão lindos. Dá vontade até de cortar. Dá água na boca. De tão perfeito que eles são. E você, num tecido adesivo, que nós vamos mostrar mais uma vez. Mostra para a gente de novo, mas sim, um que esteja inteiro. Esse da rosa com morango aqui. Você percebe que tem outras rosas, outros morangos, além do cacho. Então, dá para fazer um como ele fez, colocando um e dando um toque especial. E também fazendo algum outro detalhe. Se for fazer um conjunto, por exemplo, dá para fazer outras? Dá. Outra ideia que tem, Rita, olha aqui. Ai, olha que legal. Na pintura convencional, antigamente, a gente pintava, passava termolina e recortava. Aqui, como o adesivo sela, olha, não há necessidade de passar termolina nenhuma. Você corta, olha, e minha aluna veio completando entre um e outro com um crochêzinho, bem simples. O mesmo risco, bem simples. Só fez a aplicação do morango. Só. Você pode também estar utilizando essa parte. Lembrando aqui, que após a pintura seca, você tem que passar novamente pelo avesso para fixação da tinta, não do adesivo. Que já está fixo. Já está fixo, mas essa parte da tinta, a gente precisa passar novamente para a tinta poder fixar. E antes de pintar, lembrando, quem sintonizou agora, você passou do direito e do avesso antes de começar a pintura. Isso. O essencial é o avesso. Segurar bastante tempo para a cola poder derreter e fazer a fixação total do adesivo ou a peça. E aí você consegue fazer qualquer uma dessas peças. E olha, dá uma olhada. Gente, um charme lindo, lindo. Vamos pedir para o pessoal... Para de babar, Andréa Bassan. Essa última peça aqui embaixo. Andréa Bassan está babando ali, olha. Ela gostou, oi. Esse daqui é o mesmo adesivo que eu fiz, olha. Olha a camisa. Daqui a pouco nós vamos mostrar direito onde está essa camisa. Agora, essa que você estava falando agora. Eu alterei a cor dela, olha lá. E colocou um vidro. Isso, uma transparência. Aí eu coloquei umas laranjas, né? Ficou lindo, lindo, lindo. E quem quiser fazer igualzinho, Luiz Moreira? O que fazer? Meu Deus, como eu vou fazer? Simples. Você vai, junto com a vitrine do artesanato, fazer aí, olha, uma parceria e ter aí na sua casa esse kit imperdível com Luiz Moreira. Aqui tem a apostila com todas as dicas para você fazer a pintura adesiva. E todas essas flores e frutos são exclusividade da vitrine, exclusividade do Luiz Moreira. Que beleza! Ligue agora, receba a apostila, o DVD ensinando o passo a passo para você fazer peças lindas. E ainda vão as seis novidades do Luiz Moreira, flores e frutos. Aqui tem flores uma mais linda que a outra, para você usar a técnica da pintura adesiva. E, claro, se você vai usar esta pintura do Luiz Moreira, que é adesiva, você vai precisar do papel manteiga. E até isso, a vitrine pensou por você. Deixa eu só mostrar uma coisinha. Eu falei da camiseta? Ela está aqui. Olha, vou até mostrar a apostila para você ficar com vontade mesmo. Olha, tem todas as explicações. A camiseta está aqui. Essas são as peças que você vai aprender. E a camiseta que você pinta com... Olha, ela está aqui, olha, na apostila. Já pensou você fazer... Deixa eu fazer assim para te dar o brilho aí. Já pensou você fazer esta camiseta linda e maravilhosa? Gente, esta é a camiseta. Olha que linda! Então, não perca tempo. Ligue agora 0800 380 2000. 3382 2000. Para quem é da grande São Paulo. E, claro, você já sabe a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Você ganha de presente o DVD com a técnica da pintura em tecido molhado, que é a técnica do Luiz Moreira, para você pintar muitas, muitas, muitas rosas. Já pensou que show? Ah, Luiz Moreira arrasou. Andréia, vem cá. Corre aqui, corre aqui, para a gente falar um tchau para todo mundo. Vem cá, vem cá, Diane. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, ó. Gente, esse aqui foi o time de hoje do Arte Brasil. Um beijo grande para você. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.